Fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-seja bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre e-fútbol mais uma vez, né, rapaziada? Só que dessa vez é pra trazer uma péssima informação quanto a... Ah, eu não sei se é péssima, tá ligado? Mas sim, eu considero uma ruim informação porque tivemos alguns conteúdos que, antes anunciados, infelizmente adiados ou cancelados, depende do seu ponto de vista. Eu vou esclarecer pra vocês nesse vídeo o que que tá acontecendo, tá, rapaziada? Mas lembrando, desde o começo do vídeo, mano, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês. Nos próximos dias relacionados a informações de UFL, de péss, de FIFA e futebol, você vai conferir tudo aqui no canal, tá, rapaziada? Então se inscreve aqui e lembrando também que esse vídeo, rapaziada, ele é um patrocínio da OneFootball, então se você não tem o melhor aplicativo do momento para notícias de futebol, você tá perdendo tempo. Nele você pode acompanhar todas as notícias, todas as partidas em tempo real, lance a lance, escalações pré-jogo. Sem falar, cara, que como o mercado da bola tá a todo vapor, você pode ver quem chega, quem sai em tempo real. Ou seja, pipocou a notícia, você já vê lá no OneFootball, quem tanto o seu time do coração contratou, como qualquer outra equipe nacional ou internacional. E não para por aí, cara. Você também pode ver partidas ao vivo e de graça na palma da sua mão. Então, mano, são só vantagens essas e muitas mais que a OneFootball oferece pra você. Então, se você não tem o OneFootball ainda, baixa aqui no primeiro link na descrição que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá, rapaziada? Então, vamos lá, galera. Vamos lá falar sobre essa informação do iFootball, né? Do iFootball dessa vez. Vamos falar sobre coisa ruim. Vamos falar sobre coisa boa, nome bem parecido, né, cara? Agora vamos falar sobre coisa ruim, né, rapaziada? Porque o que aconteceu, mano? Basicamente, nós tínhamos a expectativa de sair algumas atualizações corretivas. Pequenas atualizações corretivas até sair a versão 1.0. Como vocês sabem, o jogo veio na versão 0.9.0, que foi o jogo em que lançou. Que nós sabíamos que essa não era a versão completa, inclusive foi uma versão bem inacabada, porque a versão completa sempre costuma vir na versão 1.0, que é a versão básica. Beleza, o jogo lança a versão 1.0. Atualizações? Vai pra 1.1, 2.0 e assim por diante. Só que a versão veio na 0.9 ainda, tá ligado? Era uma versão muito inacabada. Então, sim, a Konami lançou o jogo na versão 0.9.0 e o jogo veio problemático. E eles tiveram que lançar algumas correções, algumas atualizações corretivas posteriormente. E essa atualização corretiva que saiu, que foi a mais esperada por todo mundo, tanto que foi ela que adiou a versão 1.0, que adiou os conteúdos do jogo, foi a versão 0.9.1, né, rapaziada? Então, sim, até a versão 1.0 chegar, poderia chegar a versão 0.9.1, 0.9.2, 0.9.3 e assim por diante. E eles haviam confirmado, haviam dito, né, rapaziada? Não confirmado oficialmente, mas haviam dito que estavam trabalhando em novas atualizações pra sair antes da versão 1.0, ou seja, a versão 1.9.2, que ela sairia antes da versão 1.0, que nós já sabemos que a versão 1.0 só vai sair do meio do ano pra depois, tá, rapaziada? De junho pra julho, ou até depois, infelizmente é essa a previsão. E nós tínhamos previsão pra, antes disso, a Konami ir lançando pequenas atualizações corretivas pra deixar o jogo compacto, melhorar a jogabilidade e a gameplay no geral, pra poder liberar todos os conteúdos. E, sim, isso era algo que me animava, porque, beleza, a gente já vai esperar um bom tempo pra receber os conteúdos, como o principal modo de jogo, as equipes disponíveis pra estarmos jogando casualmente com nossos amigos, todas as equipes presentes. Mas, pelo menos, nesse tempo, a Konami vai arrumando a jogabilidade, né, porque a jogabilidade ainda tá muito problemática. Tudo bem que a versão 0.9.1 melhorou muito, então eu esperava, assim, que a versão que ia sair depois a 0.9.2 e a 3, e assim por diante, iria continuar a melhorar a jogabilidade. Então eu pensava, não, beleza, vai demorar 6 meses pra sair a versão, vai demorar 7, né, porque antes demorava mais pra sair a versão 0.0, mas, beleza, antes disso, eles vão lançando algumas atualizações, inclusive foi o que eu falei pra vocês, que foi o que eles haviam dito pra ir melhorando a jogabilidade nesse tempo, né. Então, por exemplo, nesse mês de janeiro chegaria uma, aí no mês de fevereiro chegaria outra. Essas são tais atualizações pra corrigirem a jogabilidade, pra corrigirem o jogo no geral. Só que o que foi confirmado, tá, rapaziada? Isso daí foi confirmado em uma nota oficial que a Konami soltou, que, infelizmente, não terá a versão 0.9.2, 0.9.3, que elas seriam atualizações corretivas. Não terá, por exemplo, já na versão 0.9.2, 0.9.3, e vai lançar junto com a versão 1.0, ou seja, todas essas atualizações que iriam sair, por exemplo, de mês em mês, pra ir melhorando a jogabilidade, pra ir dosando a jogabilidade aos poucos, vai chegar tudo de uma vez na versão 1.0. Ou seja, sim, ponto positivo, que quando a versão 1.0 chegar, todas essas atualizações corretivas que eram pra sair aos poucos, vão chegar de uma vez. Ou seja, o jogo já deve mudar da água pro vinho, pelo menos essa é a promessa deles. E o ponto negativo, na minha opinião, é que sim, teremos que ficar com essa jogabilidade grotesca até sair a versão 1.0. Porque, cara, eu pensava, não, a versão 1.0 vai demorar, mas pelo menos a Konami vai arrumando a jogabilidade. E talvez antes de sair a versão 1.0, já tenhamos uma jogabilidade decente pelos pets corretivos que eles vão disponibilizando aos poucos. Só que, infelizmente, isso não vai acontecer. Então, sim, até a versão 1.0 sair, ficaremos com o jogo dessa forma, né, rapaziada? O jogo não receberá nenhuma atualização até a versão sair. Então, assim, eles trabalharão tudo unicamente, irão colocar todos esses pets corretivos unicamente em um único pet e vão disponibilizar na versão 1.0. Eu não sei o que vocês acham disso, tá, rapaziada? Se vocês acham isso positivo, se vocês acham que a Konami tomou a melhor decisão, eu não sei, tá, rapaziada? Na minha opinião, é mais cara de preguiça do que qualquer outra coisa, porque eles poderiam ir trabalhando para não deixar para o público completamente esse conteúdo, né, cara? Principalmente a jogabilidade que é o mais problema desse jogo, os conteúdos estão pobres. Mas a gameplay em si é o principal problema, tá ligado? Eles poderiam sim ir trabalhando para ir deixando o jogo mais completo, melhor, inclusive, nesse tempo em que eles vão preparando a versão 1.0, para ir sim pegando as pessoas de volta, tá ligado? Porque as pessoas vão voltando aos poucos para sair, quando sair a versão 1.0, a jogabilidade já estar boa, tá ligado? Para não dar esse baque na comunidade, por exemplo, o jogo ficar ruim o tempo todo para na versão 1.0 só ele melhorar, tá ligado? Para só daqui a seis meses o jogo melhorar. Então eu acho que seria uma função mais inteligente, mais racional, eles irem melhorando aos poucos, para as pessoas irem jogando e, sei lá, irem curtindo a jogabilidade, se realmente o trabalho for bem feito por eles, porque se a gente nem sabe o que vai acontecer, ir melhorando a jogabilidade para as pessoas irem voltando a jogar o jogo, para quando sair a versão 1.0, as pessoas já estarem habituadas, para não sair de uma jogabilidade grotesca para uma jogabilidade aceitável, que é o que eles prometem fazer com a versão 1.0. Mas infelizmente eles não decidiram isso, eles decidiram, ao invés de soltar essas atualizações, pequenas e corretivas aos poucos, decidiram soltar tudo, juntar tudo em uma só, em uma bola de neve, e soltar na versão 1.0, tá rapaziada? Então esperamos sim, que já que é o que temos, vamos aguardar, só nos resta aguardar, antes disso não irá acontecer nada. Infelizmente foi isso, tá rapaziada? Nós tínhamos um rumor que iria sair já em fevereiro agora, a versão 1.9.2, mas eles decidiram voltar atrás, e não vão fazer mais isso, irão soltar tudo junto na versão 1.0. Agora só nos resta esperar que sim, o jogo mude dá água para o vinho, porque eles poderiam lançar essas atualizações aos poucos, que pelo menos se não melhorasse o jogo completamente, a gente falava, não, ainda vai sair essa, ainda vai sair essa, ainda vai sair essa, e principalmente a versão 1.0, mas se chegar a versão 1.0 e não mudar da água para o vinho, aí esquece, porque vocês juntaram todas as atualizações que poderiam soltar aos poucos em uma só, então se essa atualização no fim, e não melhorar, mano, esquece, porque já vai todo mundo que restou, ou pelo menos as pessoas que estão esperando para dar uma segunda chance, vão abandonar de vez, e vão para o lado do barco. Mas aí, qual a sua opinião sobre isso, você considera isso mais inteligente que a Konami fez, ou você preferiria fazer da forma que eu falei, que era a forma que eles iriam fazer inicialmente? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, eu ficando por aqui, rapaz, era clicar no gostei, se inscrever no canal, para não perder mais nenhuma informação do que eu tenho para trazer para vocês nos próximos dias, relacionados a PES e FIFA, ficando por aqui, até a próxima, e... falou! Fala! Fala!